Leg test vocês aí hein Vocês tão caindo a Vera, será? Acho que não Acho que tá boa a internet deles hein É, parece que tá boa mesmo Porra, Rasteira do Fatom, dois Dive Cross Vamos mudar logo aqui, vai ver que eles tão jogando mesmo Subiu a Lone e tomou o punho Tomou um torre Morreu São dois personagens que stunam muito rápido né velho Borog e Rufo Nesse momento tomar o Mata Barata do Borog É, tomar o Mata Barata, pode ter sido que ele já tá stunado É, parece que tá rolando a Vera velho, não é Leg check não Acho que não A clássica ali do Borog de jab, jab, jab Marocul de saia Boa jogada de Chico Legs agora Tchau O Mata Barata, este teste é o Mata Barata E aí um Gancho ali Miriam O Gancho do Borog é muito bom contra Rufo É muito bom mesmo Você pode até fazer aquele OS de Cronotech com Gancho Para sair da pressão de Rufus. Faltar uma linha, falei. É no trap do Fatoff agora. E vai tomar outra. Não deu o FDC Ultra. Não, porque não pega assim. Não pega naquela distância. Tomou uma seta, não completou. Voltou o Red ali. Não confirmou. Ah é, não pega não. Agora entra. Ele poderia ter cancelado e ter matado o Borog já faz tempo. E o Borog também. Na hora que ele deu o mata barata. Ele não completou o combo. Voltou o Red lá. Enfim, 1 a 0 aí o Fatoff. Isso se tiver valendo. Eu não sei se foi lag check. Aproveita e pergunta pra ele se tava valendo ou foi lag check. Eu não sei. Tá valendo aí galera? Responde lá no stream quem tiver lá no chat. Se tava valendo ou não. Tá valendo aí o Fatoff. Fatoff não tá nem aí. Tá valendo meu irmão. 1 a 0 Fatoff. 1 a 0 Fatoff então. Vamos lá. Fatoff. Agora pra parar um pouco o Fatoff. Segunda luta aí galera. Entre esses dois jogadores muito bons. Dois jogadores excelentes aí. Um ótimo Borog e um ótimo Rufus. E vamos nessa. Fatoff. Dash Punch sempre. Qual dano disso cara. Rufus é bom gancho. Qual a punição pra esse golpe do Rufus velho. Tem punição? Se ele acertar na defesa. Essa giradinha dele. Não. É safe. É safe né velho. O Chico é legal e ele é safe. Talvez com a Camille. Talvez com a Camille. Ou com o Balrog. Boa pra ele no preto aí. Do Figo Alex. É. Talvez a Camille ou o Balrog. Que tem jab de 3 frame rápido em pé. Não é. É. Consiga pegar o Rufus. Talvez. Eu nunca consegui pegar não velho. Com nada. Nada. Não. Esquece. Eu acho que não tem. Eu não consigo pegar com um jab em pé também. Acho que é 3. Muitos grotos copos velho. É. Subiu no X. A galera. Pra ele ter comprado esse golpe X aí. Ele. Ele avançou. Acho que ele tinha barra pra defender ele. Não me senti direito o life dele. Tá. Dora. Errou o link aí. Mas eu não comecei. O Xigo Alex não conseguiu punir. Tá vendo? Boa. Ele tá sentando muito bem esses links aí. Tá. De jab e rasteira. Fatof parou ali velho. Do nada. Entrou. Boa. Boa. Só o frame trap aí agora. É. É alto frame trap né velho. Não é. É. Não é uma frame trap meio meio pensada. Tu faz um dive aí umzinho com o outro e faz alguma coisinha. Já é. 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 Já é ou até a tortaffada do RWarzor. Já é acolera. Já é acolera. Já é acolera. Até ao passo. Um bait legal ali. Faint, né? Não bait. Comprou isso. Dá pra dar um ultra excelente ali, não dá? Sério? Comprou? Não, não comprou. Foi me trap aí agora, mas não conseguiu linkar. Aquela... que eu te falei que era... Chá, eu já fui me trap de novo, linkando aqui o pezão. E morreu. Morreu. Novamente o Fatoff terminou o round com... Chutão pra cima e outra. 2x0 Fatoff. 2x0 Fatoff. É, tentar dar troll no Rufus é muito complicado, velho. Eu não aconselho muito não. Principalmente na hora que ele vem em dive. É. É preciso você tomar o troll às vezes, do que você tomar uma frame trap lá dele. Sim, sim. Ou um dive após um ult. Se ele tiver ultra, é preferível você tomar o troll. Não, porque senão se você toma ultra em seguida você perde mais. Olha, o target combo aquilo ali, ó. O cara ainda tá falando aqui. Fatoff usando bem o target. É. Aquele pezinho em chute. Virou target combo no AE. Antes não era, eu acho. Ah. Ele não tinha aí. Eu não sei nada do Rufus. Só sei que é. Dive kick. Dive kick. Dive kick. Eles deram isso pra ele aí nessa versão, se eu não me engano. Ou foi na E. Não lembro. Party connovas. Vai. Restive? Vai. A bolha deu uma esfriagem ali. Chico,RIco. Chega o XF tá abalado. É só FP3 aí. Já tá no match point com o Fatoff. Fatoff. E o Fatoff. Vai acabar como eu disse, ó. Olha, 5hs da manhã. Tem que ototar ganhar agora. É. É. Vai, 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 que o Xingolex surta aí e começa a virar, tá ligado? É. 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 Vou bater. Esse jetzt vai enfrentar? Ah! Não conseguiu buffar outra, vai buffar agora e vai matar. Não, porque o Rufus tem 1050 de vida. Frame Trap. Essa Frame Trap... Será que a Frame Trap com Rufus com Barra é válida? Uma farofada ali já foi. Acho que é um Gumball, né cara? É uns... Não, mas se bem que o Rufus também não tinha Ultra, então é bem mal. É... Farofou? Ah, embaixo. Acho que se o Shinglax tentar fazer um jab em pé após esse... Galax... Esse gininho do Rufus aí, acho que ele pega, hein? Ó, tentou comprar agora. Tentou comprar, fez um bait ali pra... Morreu? O FATOP não tá mais farofando como antes, eu... Tentou comprar. Agora é Ultra. Vai pegar Full. Agora é só tentar shippar aí com... Tem que começar aí. Macete do bomba. Boa jogada aí. Tô macetado aí agora, 2x1. Tentou. O Shinglax ainda tá no jogo. Vamos ver aí o que eu... Esse macete aí foi bem arriscado, né? Assim, você não precisa se preocupar que... Balrog não tem Cross Up, tá ligado? Então, se... Não, isso é... Se ele pular pra... Pra trás, você pode voltar um Crow Tech. Pode ter um Crow Tech aí. Você tem que tomar cuidado na hora que ele faz isso pra te pegar levantando, né? É um macetezinho dele também. Que tu tem que ficar ligado. Nessa zona... Ah, e o que eu falei que ali foi arriscado é que o... Tipo, o Ruf Xambarra... Se ele desse o Tekken Hit, ele ia farofar um... O... O Mesh dele lá, sei lá. O nome daquela dorra. E ia matar. Essa é aqui. Essa é aqui que é o nome disso. Ah, essa é aqui que é. E é com certeza. Ele tava no corner, a distância certa. Após o Heal e o Tekken Hit, só farofar já foi. Vamos ver aí essa luta aí, o que que vai ser agora. Estão prontos? Vem! Será? Será? Eu acho que é, porque pegou o Cross. Tu viu que o... O Xingolex agarrou? Ou... O Patoff, ele tem um... Inesperável. Não sei, né? Precisaria testar. Não tem como saber. Ah, ele tá bem... Bem agressivo agora o Xingolex. Tá. O Xingolex... Tá indo pra... Ele tem barra também? É, agora ele pode ser agressivo aí, a vontade. Pode, ele pode dar uns... Tá bom. Quer ver daqui? Quer postar quanto vai vir um dash punch cancel? Essa rasteira do Morog é muito... Ele usando muito dash punch cancel não. Vixe, Alex. Pô, pra mim ele usa isso de tamanho. Belo troll do Fatoff. Vamo ver ele entrando. Isso aí parece que é in-trose não é, velho. Dá uma raiva, velho. É igual jogar contra a Kimmy, velho. O cara que não tá que chama de jogar contra a Kimmy hoje morra, né? Vai pensar que todos aqueles divekicks dela é in-trose, né? E nenhum é in-trose naquela bosta. Qualquer coisa, desfomei a jab. Belo frametrap. Eita, é igual a loucura, velho. Dois a dois. Foi bom. Bora. Agora? Quem será que vai ganhar aí agora? Quem arrisca o palpite aí? O Fatoff ou o Xingolex? O Fatoff tava aí liderando aí no negócio. Cadê! É, ele já tinha batido. Não, aqui é Mãe vs Mãe, estatuado. Uma hora da manhã, última partida da noite aí, galera. Certeza que é a última partida. Preciso dormir também, que daqui a pouco já tomou uma bocada. Antes de dormir, estou com uma fome da zoa. Comi nada hoje, um dia inteiro. Vamos comer só um cachorro-quente de tarde. Vamos ver se vai ser aquela emoção igual a Jeffito vs Fuleiro. Quem vai dar um monte de boi-loquim? O Chigolet não está respeitando, não está caindo para dentro. E o Fatoff está tomando muito dano rápido, não está defendendo o Fatoff nesse round. O Fatoff está tomando muito forte. Também a pressão, a agressividade do rushdown do Borog é muito forte. Droppou o Ultra. Errou o Ultra quase full. Morreu. Ganhou o round aí no throw. O Fatoff está dentro. O Fatoff está dentro. Boa. Saiu. Eu queria ver essa ultima partida. essa luta indo para o último round. Pegou o Cross, velho. Pegou o Cross já era. Tem que fazer aí. Match point para ambos os lados, galera. Vamos ver o que vai ser aí. Passa as suas apostas aí que eu não sei quem vai ganhar, sinceramente. Está muito disputado essa... Farofo Messiah. Agora é mais complicado para o Borog. Agora é mais complicado para o Borog. Quer saber, entrou. E vai ficar diesel. Boa. Boa. É isso aí. Foi um ulti select isso aí, não foi? Foi. Foi ulti select. Foi ulti select. Foi ulti select. Type... Gravel. Já entrou. Bom ulti select aí do Fatoff. Acabou levando em cima do Shigo Alex. Fatoff levou esse FT3 aí. Bom jogo para os dois. E valeu aí galera que acompanhou. Vou upar depois para o YouTube aí as lutas. Valeu para o pessoal que acompanhou o stream aí. Vamos ver se amanhã nós estamos aí de novo. Provavelmente esse mesmo horário. Porque eu só chego depois das 10h30 em casa. E é isso aí galera. Valeu até amanhã. Hora de dormir. Também deve trabalhar você não Fatoff. Valeu aí pelos jogos galera. Valeu galera. A ultima partida de Jefito foi mítica. É... Jefito mano. Parabéns para o Jefito aí. Ganhou. FT7 do fuleiro. Espero que ele... Amanhã tem mais galera. Ele vai um pouco essas... Essas atitudes dele aí. Se a hora que ele... Se ele... Ele conseguir melhorar essas atitudes dele. Provavelmente ele vai... Ele vai ser... Ele vai ser reconhecido né galera. Bom player. Bom player. Só precisa ter uma noção só das coisas. Bom é isso aí. Até amanhã para vocês. Tamo aí de novo. Abraço. Abraço galera. Boa noite aí. Boa noite aí.